Olá, olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou ensinar para vocês uma magia para atrair um novo amor, uma magia para abrir os caminhos amorosos. Então, se você está solteira, solteiro ou deseja atrair um novo amor, você pode fazer essa magia que o resultado é garantido. Lembrando que é importante estar atento à fase da lua, olhem no calendário e vejam quanto será a próxima lua cheia. As magias, geralmente, nós fazemos em lua cheia, tá certo? Vou apresentar aqui os ingredientes para vocês e as opções que vocês podem utilizar caso não tenham, não encontram facilmente esses ingredientes que eu vou falar, tudo bem? Primeira coisa que vocês vão precisar de uma folha em branco, folha sulfite, como a gente fala aqui em São Paulo, ou qualquer outra folha, deixa que seja em branco, não pode ter linhas. Vocês vão precisar também de um pires, um pratinho, algo para vocês colocarem a vela por cima para não pegar fogo. Vocês vão precisar de uma bemba vermelha, a minha está aqui quebrada, mas ela é redondinha assim, oval, tá? Ou se você não encontrar, não souber onde encontrar, enfim, você pode usar canetão vermelho ou uma caneta normal vermelha, mas precisa ser na cor vermelha. Vocês também vão precisar de canela em pau. Quatro, se você não tiver, você pode utilizar também a canela em pó. Eu vou explicar como vocês vão utilizar no feitiço. Também vocês vão precisar de uma vela vermelha. Ah, pode ser de outra cor ou bem color, vermelho e branca, vermelho e preta? Não, tem que ser vermelha, tá certo? Vermelha, toda vermelha. Vocês vão precisar também de pó de sândalo. Óleo ou essência de verbena ou de rosas vermelhas. E por fim, o perfume preferido de vocês, que é um perfume que vocês utilizam para sair à noite. Então, imaginando que vocês vão ter um encontro hoje ou qualquer outro dia, qual perfume você tem o costume de usar. Então, você vai usar este perfume na magia, tá certo? Então, bora lá pro passo a passo. Começando com a folha. Aqui vocês vão desenhar a espiral de invocação, a espiral de evocação, como muitos também costumam falar. Pra que serve essa espiral? Vocês vão evocar a energia que eu vou explicar pra vocês. Esse trabalho, ele vai ser direcionado, vai ser focado à energia das pombas giras, que vão ajudar vocês na vida amorosa. Então, a gente vai atrair a energia delas através da espiral de evocação. E como que faz isso? Então, utilizando aqui a peiva vermelha, vocês vão fazer uma espiral começando de dentro pra fora. Então, aqui vai indo pra direita, tá certo? E vocês vão fazer isso daí sete vezes. Então, começando uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Com a lença fica um pouquinho difícil de desenhar, mas é isso aí. Então, contando. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá certo? Tem que ter aí sete voltas. Então, essa é a espiral de invocação. Perfeito. Agora, vocês vão pegar a vela vermelha e vocês vão escrever o nome de vocês do pavio para a ponta. Tá certo? Por quê? Porque é uma energia de invocação também. Se fosse daqui pra cá, seria uma energia de banimento. que vocês não vão querer banir a vida amorosa de vocês. Mas vocês querem melhorá-la, certo? Então, vocês vão escrever o nome completo de vocês uma única vez. Daqui do pavio para a ponta. Tá certo? Escreveu? Ótimo! Vocês vão fazer o quê? Vamos pegar a essência de verbena ou de rosas vermelhas. Vocês vão colocar um pouquinho na mão, de preferência na mão direita. E vocês vão passar por todo aqui, ó, do pavio para a ponta. Vai passando, passa sete vezes e vai mentalizando, vai falando tudo o que você quer para a sua vida amorosa. Você quer uma pessoa... Pensa qualidade e tal, que seja da perfeita, enfim, vai falando tudo o que você quer ver. Passando sete vezes, tá certo? Vai mentalizando a pessoa que você deseja, né? As qualidades, tipo físico, enfim. Ótimo? Ok. Agora, você vai colocar o pó de sântalo. Você vai jogar o pó de sântalo e vai mentalizando também que você quer um relacionamento abundante, relacionamento próspero ou que você quer muitas pessoas. Você vai jogando o pó na vela, tá certo? Ótimo! E agora, você vai borrifar o seu perfume favorito. Você pode borrifar três vezes, porque a gente sempre trabalha com números três, sete e nove. Que são números espirituais, números moldados para a espiritualidade. Você vai borrifar três vezes e vai falar assim como este perfume me traz coisas boas. Eu desejo que este feitiço me traga a pessoa que eu imagino, que eu desejo. Você pode falar assim, pode falar outras palavras. Isso daqui é algo que eu falaria se fizesse esse feitiço para mim. Mas vocês podem falar o que vocês desejarem, tá certo? Aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Porque a maior força, ela está no pensamento. Lembrando sempre disso. Não adianta fazer um feitiço bonitinho assim e vocês não terem fé, não vão acreditar em usar a força mental de vocês. O mais importante é usar a força mental, tá certo? Então, vocês já vão borrifar o perfume. Colocou a vela aqui. Agora, vocês vão transferir para a energia, para o espiral, tá certo? Que é para isso que o espiral foi feito. E vocês vão colocar a canela em pau, assim. Que é para abrir os caminhos. Que essa canela abra os meus caminhos amorosos. Que eu tenha prosperidade e abundância na minha vida amorosa. Relacionamentos saudáveis. Relacionamentos alegres. Relacionamentos duradouros. Relacionamentos que me ajudem a crescer. Que me fortaleçam. Enfim, tudo aquilo que vocês desejam, certo? Ninguém aqui quer um relacionamento tolto com um relacionamento que leve para baixo, né? Então, vocês vão falar coisas boas que vocês desejam para o relacionamento de vocês. Tá certo? Borrifou. Tudo certinho. Se você não tem a canela em pau, você tem a canela em pó. Você vai fazer, vai colocar na direção da canela em pó. Que vai colocar, começando ali, né? Na vela. Aí, vocês vão colocar aqui um pouquinho. Coloca aqui um pouquinho. Coloca aqui um pouquinho aqui. Porque isso significa abertura de caminhos. Então, vocês estão abrindo os caminhos da vida amorosa de vocês. Tá certo? E vocês vão acender a vela e vai deixar ela até o final. Ela queima até o final. Quando ela terminar de queimar, o que sobrar dessa vela e dessa canela, vocês podem retirar. Vocês não vão jogar fora. Vocês vão colocar. Pode colocar no vaso de rosas, no vaso com uma planta bem bonita. Pra simbolizar que o seu relacionamento, o feitiço que você fez, vai continuar atraindo coisas boas. Você pode também entregar ali em um local cheio de plantas. Não precisa ser exatamente no seu jardim. Mas pode ser em um outro local. Numa planta que tenha frutos. Numa árvore que tenha frutos. Numa árvore bonita. Enfim. Não coloquem ali numa árvore que já esteja praticamente morta. Vocês vão minguar. Não só o relacionamento, mas também o feitiço que vocês fizeram. Tá certo? Então, lembrando. Depois que queimou, retira. Entrega essa canela. A folha vocês podem deixar pra utilizar em outros feitiços. Mas a canela e a vela vocês podem entregar em uma árvore. Tá certo? É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Deve aí nos comentários o que você achou desse feitiço. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Compartilhar com as amigas e com os amigos. Um beijo.